Vamos entender um pouquinho sobre CAC, que é custo de aquisição do cliente ou do consumidor, do cliente CAC, que é quanto custa para você conseguir um cliente para você, legal? Vamos dar uma olhada em uma campanha que eu vi no Instagram agora para a gente entender melhor por que o cálculo de CAC é tão importante. Dá uma olhada nesse anúncio aqui do Instagram. Isso aqui é um anúncio de uma rede chamada Green Joy, então está aqui, isso aqui é no Instagram, tá? Arraste para pegar o seu presente. Dá uma olhada no que está escrito aqui. Vocês pediram e a gente ouviu, chegamos a Berrine, as novidades não param por aí. Para comemorar, tem presente na loja física da Berrine. Endereço e tal, apresente esse post na nova unidade Green Joy Berrine e ganhe um suco tradicional ou um chips batata doce. Promoção limitada a um prêmio por pessoa, duração de 3 de agosto a 7 de agosto. E aí, se a gente for colocar aqui, arraste para o lado, é isso daqui, vale um suco tradicional ou um chips de batata doce. Vamos analisar melhor essa campanha aqui. Essa é uma campanha para você conseguir atrair mais clientes para dentro da loja, uma vez que ela vai lá para comprar, para ganhar um chips batata doce ou um suco, ela acaba comprando mais coisas. Normal, porque você faz o upsell. Qual é o problema dessa campanha? Que é o seguinte, quanto que custa para uma loja, uma lanchonete, uma loja, conseguir atrair um cliente para dentro dela? Custa um dinheiro razoável, tá? Custa um dinheiro razoável. Imagina que você faça um anúncio na revista local do bairro, sei lá, você gasta mil reais reais e com isso você consegue colocar 100 pessoas novas lá dentro por causa daquele anúncio. Então, quer dizer, cada anúncio, cada pessoa lá dentro te custou 10 reais, mas na verdade custa bem mais que isso. Então, quanto que custa um chips de batata doce? Quanto que custa um suco tradicional? O preço de custo disso deve ser centavos. Vamos botar aí um real, vai? Não, um é um real. Vamos botar aí 50 centavos, o preço de custo, tá? Não o preço de mercado, o preço de custo. Então, olha que interessante. A Greenjoy, ela está falando o seguinte, eu vou investir alguns centavos para conseguir trazer gente aqui para dentro, mas certamente ela investe em outras mídias também e gasta-se um dinheiro razoável para conseguir trazer gente para dentro também. Só que, então, o que ela está pensando? O CAC, o CAC, o custo de aquisição de consumidor nosso é de 10 reais. Muito poucas empresas têm isso calculado, tá? É isso que eu quero ensinar para você. Só que, de repente, ela olha e fala o seguinte, bom, o meu CAC em revista é 10 reais, em mídia de TV, eu não sei se ele não deve fazer TV, nunca vi, na verdade eu não vejo TV, então eu não ia ver mesmo. Só que eu vou fazer uma ação para ter um CAC de 50 centavos, porque aí eu vou atrair a pessoa que está dentro por 50 centavos, é muito pouco. Porque quando eu olho para essa campanha, eu penso o seguinte, cara, digamos que eu estivesse ali na região, Berrine ainda, Berrine, uma região que tem um custo de vida alto. Cara, eu vou, para que eu vou até lá num local que eu não sei exatamente onde é, eu não conheço, se eu posso comprar esses chips e esse suco por, sei lá, 2,50 aqui no bar, debaixo do prédio aqui. Não atrai, né? Não é uma coisa que valha o meu esforço de ir até a loja. Entendeu isso? Agora, imagina que ela pense o seguinte, bom, eu posso gastar até 10 reais para atrair uma pessoa para cá, porque essa pessoa vai vir aqui, ela vai comprar alguma coisa que vai ter um ticket médio de uns 20, 30 reais e ela ainda vai voltar, porque eu fico com o contato dela e aí com isso eu consigo ganhar no LTV. O que é o LTV? Lifetime Value, que é o valor vitalício do cliente. Quanto que o cliente deixa de lucro lá na sua empresa ao longo do ciclo de vida dele como cliente? Quando você tem uma perfeita, um perfeito cálculo do seu LTV, você com isso consegue saber o quanto que você consegue investir em CAC. Digamos que o teu LTV de um cliente na lanchonete seja de, sei lá, 500 reais ao longo do ano de lucro, 500 reais. Bom, quanto que você investiria CAC, custo de aquisição do consumidor, quanto que você, do cliente, quanto que você investiria em CAC para conseguir um cliente que te traga 500 reais? Cara, eu investiria de lucro, eu investiria certamente uns 100 reais, se bobear, uns 50 reais, vai, porque é lucro, lembra que é lucro, não é fotoramento, 500 reais de lucro. Ah, eu investiria uns 50 reais. Tá, 50 reais é bem mais do que um suco e uma batata chips, entendeu? Porque, ou chips e batata doce, né? Porque quanto mais você investe para você trazer um cliente para dentro da sua loja, mais cliente você vai trazer. Imagina que a Green Joy oferecesse ao invés da batata chips, tá aqui, da batata chips e do suco, oferecesse, por exemplo, sei lá, cara, um mega, hiper, ultra sanduíche, que o preço de custo do sanduíche é 10 reais e ela quer investir até 50 reais. Então a pessoa pode ir lá, pode pegar um sanduíche, pode pegar uma baita vitamina incrível. O cara pensa o seguinte, cara, que legal, vou lá, porque esse sanduíche eu não consigo comprar aqui no boteco da esquina, não consigo comprar aqui no bar do meu prédio aqui na Berrine. Eu vou lá, vou lá na Green Joy, porque parece muito bacana. E aí tá aqui, apresente esse post para ganhar isso. Por que tá isso, né? Apresente esse post para ganhar. Não, não é apresentar o post. Deixa o seu contato que a gente vai enviar o voucher para você vir aqui para pegar os seus mega, hiper, ultra sanduba, mais uma vitamina hiper, ultra incrível e mais um prêmio secreto, um prêmio que é um segredo. Aí sim tem um investimento maior para trazer público. Aí você vai falar o seguinte, mas Conrado, quem garante que o cara vai lá e ele vai comprar? Não, ninguém garante, mas você tem o contato de alguém que é qualificado. Por que é qualificado? Porque você direcionou um post no Instagram fazendo um anúncio para público qualificado. Por exemplo, eu quero anunciar só para quem tem iPhone 8 para cima. Por exemplo, quem é um produto mais caro e tudo. Então, público qualificado, a gente fala que é pagador, tá? Qualificado fica uma palavra estranha, mas é público pagador, público que tem um poder aquisitivo maior. Isso que a gente chama de público qualificado. E com isso aí você atrai público qualificado fazendo anúncio para um público qualificado oferecendo um caque maior porque você sabe que você vai ganhar no LTV. E aí sim você tem multidões de pessoas entrando na sua loja, entrando, entrando e aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é você fazer upsell. Porque quando uma pessoa entra na sua loja, liga para você, pede orçamento, alguma coisa de alguma coisa que você está vendendo barato ou está distribuindo gratuitamente, você tem agora que fazer o seu upsell. Porque no upsell, pode ser crucial, upsell, chama tudo de upsell. No upsell, que é vender alguma coisa a mais para aquela pessoa, aí sim é onde você faz dinheiro. Você não faz dinheiro quando você dá algo de graça, você faz dinheiro no upsell. Se você tem as suas métricas todas bem calculadas, você sabe o seguinte, para cada pessoa que vem aqui a gente tem um ticket médio de R$50. Por quê? Porque a gente faz upsell. O cara vem pegar um negócio que para a gente custa R$10, mas ele sai daqui deixando uma nota de R$50 no nosso caixa. Por quê? Porque a gente fez upsell de várias outras coisas. Ah, então quer dizer que o meu ticket médio é de R$50, sendo que eu estou gastando R$10 de caque para atrair uma pessoa e tem o custo do anúncio também, vamos colocar aí R$15, vai, para atrair uma pessoa para vir aqui na loja para comprar um produto de R$50, que a minha margem, por exemplo, sei lá, R$30. Então, para cada pessoa que vem aqui, eu gastei R$15, eu gastei de matéria-prima, mais R$15 e eu tenho mais R$20 de lucro. Pô, interessante, vale a pena. Então, quer dizer, para cada pessoa que vem aqui, eu tenho R$20 de lucro na primeira compra, só que tem o LTV. Ao longo do ano, esse cara, já que ele está por aqui, eu anuncio só para a região, obviamente, da Berrine aqui no caso. Então, quer dizer que se esse cara, se eu tenho R$500 de lucro ao longo de um ano com esse cara e principalmente tendo contato de WhatsApp dele, porque ele se cadastrou, porque eu não faria isso, apresente esse post. Não, não. Clica no link, vai para um cadastro, deixa seu nome e WhatsApp, que eu vou te mandar automaticamente um voucher para você vir aqui buscar o seu mega sanduba com uma super vitamina e um presente surpresa. Então, agora você tem um contato com esse cara e tendo o contato dele, quando ele chegar lá, você vai fazer algumas perguntas para ele. Ah, legal. Deixa eu só, você veio pegar o sanduba. Ah, legal, bacana que está aqui o celular aqui com o voucher. Legal, um número. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você trabalha por aqui, mora por aqui? É só para eu colocar no meu cadastro que é assim, eu trabalho por aqui. Opa, se o cara trabalha ali na Berrine, que é uma vina de São Paulo, então ele almoça por ali, então ele talvez faça um happy hour por ali, talvez ele tome café da manhã por ali, porque ele chega por causa do trânsito, ele chega um pouco antes. Então, esse cara é um baita público consumidor. E aí sim, você descobre que o teu LTV pode ser muito maior se você puxar esse cara, que agora você tem um contato, para, no caso a Greenjoy, no teu, no dia a dia. E talvez ele se torne habituar e você aumente o teu LTV por cliente de 500 reais para 1.500 reais. E aí você investe mais ainda para conseguir mais gente ainda. É assim que você faz a máquina gerar muito mais rápido, beleza? Lembra disso.